Lembre-se disto que é importante, que nós colocamos aqui. Então, a presença do doutor Jaco Campomizzi, ele me tocou muito de dizer aqui que os promotores de São Paulo agiram política e partidariamente ao fazer denúncias que fizeram com Lula. E foi tão partidariamente que fizeram isso às vésperas da convocação do ato pelo golpe. Não é à toa que eles fizeram isso essa semana. Isso é para pôr fogo no país. Aí, em Brasília, falaram da renúncia da Dilma. A Dilma teve que ir hoje na televisão e dizer eu tenho cara de quem vai renunciar, e todo mundo sabe que a Dilma não renunciou nem na ditadura para renunciar agora. Querem levá-la a suicidar, igual fizeram com Getúlio? Com Getúlio Vargas, pessoal, era a mesma coisa. Getúlio Vargas foi um governo popular no Brasil. Instituiu CLT, carteira assinada e desce o terceiro. O Globo, na época, depois que o Getúlio suicidou, os carros do jornal O Globo foram, no Rio de Janeiro, apedrejados e virados, porque falavam mal do Getúlio o tempo inteiro até levar o Getúlio ao suicídio. Diziam que Getúlio era corrupto, isso e aquilo. Mas o fundamento do Globo para bater tanto no Getúlio foi quando o Getúlio instituiu o décimo terceiro. O jornal O Globo botou uma manchete. É o fim do Brasil. O décimo terceiro é o fim do Brasil. Impressionante, não é? Impressionante. Hoje o fim do Brasil é o aumento do salário mínimo. O Globo botou na capa o fim do Brasil. O décimo terceiro, o fim do Brasil. E aí começou a falar que Getúlio era corrupto, é corrupto, até a Getúlio suicidar. A Dilma não vai suicidar, não, nem vai renunciar. E nós, povo brasileiro, não vamos aceitar golpe. Isso tem que ficar muito claro para as elites brasileiras e para os partidos políticos. Não vai ter golpe, porque hoje nós temos uma organização social, uma mobilização social muito grande e capacidade de resistência. E essa resistência, em havendo provocações de golpe, ela existirá. Não haverá no Brasil condições de um golpe sem que haja uma reação do povo brasileiro. Nós estamos torcendo para que as coisas se resolvam de forma pacífica, estamos trabalhando para isso. Os bispos soltaram uma nota hoje, pedindo calma, pedindo aos partidos políticos que tenham juízo, que não se pode aprofundar crise econômica com crise política para o quanto pior, melhor, que não se deve incentivar a não governabilidade, que, pelo contrário, é obrigação de todos garantir a governabilidade, porque governabilidade é sinal de democracia. Se você desestabiliza o país, você desestabiliza a democracia. Então, acaba a lei que é para todos e você passa a exercer, portanto, o caos. Me parece, às vezes, que o senador S. Neves quer o caos. Eu, às vezes, vejo ele falando, me dá a impressão de um Nero, jogando gasolina, torcendo para pegar fogo, pedindo, pelo amor de Deus, para uma faísca incentivar essa gasolina. Então, o que é isso, Sando? O salário mínimo... Isso é o Armino Fraga que falava, o salário mínimo é um trave para o desenvolvimento. Isso era da época do PSDB governava, não é? Bem, então é isso. Vejam vocês como que é esse problema também, da questão da democracia, está intrínseca à luta que nós estamos fazendo. Então, Cristiano, parabenizar você, mais uma vez, pelo trabalho na Comissão de Direitos Humanos. Isto é função da Comissão de Direitos Humanos, defender a democracia. A direita está na iminência de dar um golpe, sim. Não se iludam, é o que eles estão em busca, é para fazer um golpe e tirar a presidenta. Não tem outro nome, João Pedro Esté tem razão, é golpe e a direita está buscando esse golpe. Então, nós precisamos nos organizar. Os democratas, aqueles que são verdadeiramente, têm um sentimento democrático, devem se unir contra isso. Mesmo que não sejam do PT, mesmo que não sejam de esquerda, a democracia precisa ser defendida por todos. É triste ver partidos políticos processando o golpe, porque os próprios partidos políticos vão sofrer com isso no futuro. A democracia, depois de dar um golpe, a democracia não vinga. O golpe é tão sério que muitos que apoiaram o golpe em 1964, depois foram atingidos pelo golpe, até Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi o cara que mais falou em golpe. Depois, quando chegou em 1968 e veio o Nacional Nº 5, Carlos Lacerda fez um protesto e se juntou às reclamações de João Goulart e disse que, se arrependia do que tinha feito em 1964, eu permiti o golpe. O caso Lacerda, de direita. O golpe atinge a todos, vai atingir também os que não pensam como a gente. Pode saber, pode ter certeza disso. Vindo um golpe com resistência, que haverá, o próximo passo é acabar com as liberdades. E isso atingirá todos. Todas as ideologias são, ao final da conta, desgastadas. Eu citei o regime militar, mas o fascismo, o que foi o fascismo? Senão a perda total dos direitos quando se rompeu a base democrática. Muita gente na Alemanha nem sonhava no que vinha a acontecer. Foi a quebra do sistema democrático na Europa. Então, não vale a pena aventurar-se em tentativas de golpe que ferem o combinado. A democracia é a regra do combinado. Se não está bom dessa forma, e eu acho que não, inclusive o sistema institucional, por que não uma Assembleia Nacional Constituinte? Democraticamente eleita. Por que não convocar uma Constituinte exclusivamente para ver a reforma política, eleitoral e institucional? Aí sim é uma saída democrática, é com o voto. Chama-se o povo a resolver os problemas que o país tem e não tolher a liberdade do povo. Alguém acha que pode substituir o povo e que isso vai ser melhor do que o povo tendo definição? Lê do engano, porque vira autoritarismo. Ideologicamente, filosoficamente, nunca deu certo no mundo. É duro ter que falar isso em pleno século XXI, mas é isso que nós estamos correndo risco no Brasil. Então, a gente pede a você que está em casa, reflita bem, se estiver indo por algum motivo, que não seja o golpe, não saia de casa no dia 13, a não ser que queira o golpe. Aí tudo bem, sai de casa ciente que quer o golpe. Mas, se está insatisfeito por algum outro motivo, venha com a gente no dia 18, que será uma luta pela democracia e para aprofundar as mudanças no Brasil. Um grande abraço e parabéns, viu, Cristiano? Bem, cumprimentar o deputado Rogério pela iniciativa do requerimento. Obrigado.